Olá! Na edição desta segunda-feira do TV Esportes, você vai conferir o uruguaianense surpreende com goleada de 6 a 0 sobre a Açoeva e está nas quartas de final no gauchão de futsal. Atlântico bate cascavel em casa e fica perto de disputar seu primeiro título da Liga Nacional. E ainda, estadual feminino de futebol, os gaúchos na Liga de Basquete e uma entrevista sobre voo livre. Olá! Muito bem, bom dia! Bom, na Liga Gaúcha de Futsal já tem equipe garantida nas quartas de final da competição. E a uruguaianense que surpreendeu a Açoeva em jogo transmitido aqui na TVE. Depois do empate a quatro gols no jogo de ida, ontem pela manhã, a uruguaianense fez uma exibição quase perfeita. No final, goleada por 6 a 0 sobre a favorita Açoeva no polio esportivo em Venanço Aires. No time da fronteira oeste, dois jogadores se evidenciaram. O goleiro Juan, que fechou a goleira com uma série de defesas incríveis. E o goleador Gregory, autor de metade dos gols visitantes. Natan, Dumoura e Wagner também deixaram sua marca no Parque do Chimarrão. No outro duelo do domingo, a AMF bateu em Marau o Guarani por 2 a 1. E agora vai jogar por um empate no confronto decisivo, marcado para o próximo sábado no módulo esportivo de Espumoso. Das quatro partidas realizadas no sábado, apenas o Lagoa venceu como visitante 4 a 1 a Sazi em Seubar. Jogando em casa, a Horizontina bateu o cerca por 2 a 1, enquanto o Guarani passou pelo passo fundo 3 a 2 em Frederico Westphalen. E no único embate sem vencedor, a VF e Age ficaram no 3 a 3 em Vacaria. Nesta terça-feira, o calendário dos Jogos de Ida fica completo com a partida a Fuchs vs Atlântico em Seberi. E na quarta-feira, será conhecido mais um time com presença certa nas quartas de final. Em Carlos Barbosa, a ACBF recebe a ALAF. No primeiro duelo, no dia 11 de outubro, deu laranja mecânica por 2 a 1. Em jogo difícil dentro de casa, o Atlântico conseguiu derrotar o atual campeão da Liga Futsal e fica ao empate da disputa pelo título. Jogando no Caldeirão do Galo, em Erechim, o Atlântico venceu o Cascavel por 1 a 0 no duelo de ida das semifinais. O gol da partida foi marcado por Serginho com menos de um minuto de jogo. O primeiro tempo de jogo mal havia começado quando Serginho acertou um chute forte de fora da área para abrir o placar. Os mandantes souberam neutralizar a transição rápida do Cascavel. Mesmo assim, a equipe paranaense teve boas chances de chegar ao empate, mas pararam nas defesas de João Paulo e nas finalizações para fora. O equilíbrio entre as equipes permaneceu na segunda etapa. O Cascavel seguia com maior posse de bola, criando oportunidades que não se transformavam em gol. No final da partida, Mazeto teve um tiro livre para fazer 2 a 0, mas Difante defendeu e o placar terminou com a vitória mínima para o Atlântico, que joga pelo empate na próxima partida na busca pelo seu primeiro título da Liga Nacional de Futsal. O confronto que definirá o finalista será realizado na próxima segunda-feira, dia 31, no Ginásio do Neva, em Cascavel, no Paraná. Bom, era para acontecer aí a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Voo Livre em Igrejinha neste final de semana, mas o tempo não ajudou e por isso aqui no TVA Esportes a gente está recebendo o Mauro Tito Caberlon, vice-presidente do Clube Serra Grande Voo Livre de Igrejinha, que vai falar um pouquinho mais sobre o esporte aqui no estado. Bom dia, Mauro, obrigado pela gentileza conosco aqui no TVA Esportes. Bom, era para acontecer como eu afirmei ali, mas o tempo não ajudou muito e é importante alentar a questão que para toda qualquer prática de esporte é importante a segurança e para Voo Livre é imprescindível. Pois é, meu amigo. Primeiramente, bom dia para vocês aí, Marcelo, o pessoal que está nos acompanhando. Esse final de semana aí foi... a gente tinha uma previsão boa para que acontecesse o campeonato no início da semana e à medida que o tempo foi passando, as coisas foram mudando e a gente não manda no tempo. Então, dessa vez não deu para acontecer. No sábado deu aquela chuva danada e no domingo o vento bateu um pouco mais forte e aí tivemos que cancelar. Mas tem mais pela frente. Muito bem. Bom, até para explicar um pouquinho melhor para a gente assim, quais são as condições que são favoráveis para a prática do Voo Livre? Explica um pouquinho a questão de vento, a questão do tempo, o que influencia muito até mesmo na prática desse esporte pelo fato de que justamente foi algo que condicionou a não acontecer essa etapa. Bom, primeiro eu quero agradecer esse espaço para vocês aí, porque no Voo Livre a gente tem pouco espaço no mídia, então, primeiro, muito obrigado. Bom, para ter a condição boa de voo, a gente tem um limite de vento e esse limite depende muito de cada lugar, de cada ponto de decolagem. Alguns lugares aceitam um pouco mais de vento e outros um pouco menos. Aqui no sul o vento é um vento forte, o vento acima de 23 é praticamente impossível para a gente decolar. Já em outros lugares aceitam. Mas, enfim, o vento é um dos pontos fundamentais para nós. Também a condição aqui no sul é um pouco mais, é um pouco diferente lá do meio do país para cima. Aqui a gente tem muita chuva, condição de frio, então, uma série de coisas que restringem um pouco o nosso vento. Então, a necessidade, para a gente ter uma condição boa de vento, começa agora em novembro e vai até fevereiro, março e abril, às vezes, aqui no Rio Grande do Sul. É bem diferente do resto do país que inicia e vai até, às vezes, julho, agosto, onde iniciam as chuvas lá para cima. Aqui, então, o nosso período para a prática do voo livre seria esse que tu disseste, a partir de ali até abril. É, começa agora esse mês. Isso, começa esse mês até abril, ainda dá para a gente pegar uns bons dias de voos. Mas aqui tu sabe como é que é. De repente muda, chuva de novo, neblina pega, frio pega, sul é um pouco diferente, né? E pode surpreender o praticante, quando está em voo livre também? É possível, né? Quando está ali já realizando o voo, isso também pode acontecer no meio do caminho. É, tem as formações de cúmulos, né? Essa época onde entra o frio, o frio está próximo à entrada do calor, a formação de cúmulos é bem... Não digo que é normal, mas ela pode acontecer e essa formação é muito rápida. Normalmente, esses cúmulos de chuva, cúmulos de nimbos que formam chuvas, eles... As nuvens se juntam muito rápido e acabam criando um vento. E esse vento, normalmente, ele empurra para o lado da nuvem, né? E passa a ser perigoso, porque a gente pode acabar sendo engolido pela nuvem. Então, tem umas regras que a gente tem que levar meio a sério. Essa é uma delas, né? Sim. A gente sempre fala, CB no ar, piloto no barro. Não dá para a gente bobear de ficar voando com o CB no céu, porque a tendência de poder entrar, caso que a gente não tomar a previdência cedo, ou ir direto para pouso, né? Pode acontecer. Muito bem. Bom, e como é que está a questão da prática desse esporte agora aqui no Estado, né? Até mesmo a trajetória de quem tem interesse em iniciar a prática desse esporte. Existe a questão de treinamento? Quanto tempo para a pessoa se sentir, como dizer assim, segura para realizar essa modalidade? Bom, primeiro que a gente tem uma tradição boa dentro do esporte aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos vários campeões e a qualidade do nosso pessoal aqui é uma qualidade bem, digamos assim, que tem surpreendido nos campeonatos maiores, né? E para tu iniciar aqui, hoje nós temos cinco escolas que vão, que fazem essa, que ensinam esse pessoal a saber quais os caminhos a ser tomados. São mais ou menos umas 20 horas, umas 20 horas de escola. Isso acaba dando aí três semanas, quatro, cinco, depende da disponibilidade de cada piloto, né? Para que o pessoal já saiba, a gente tem, até eu notei isso, para não me perder aqui, porque fica, passar isso certinho para vocês, né? Nós temos escolas em Sapiranga, em Caxias do Sul, em Erechim, em Arroio do Meio e em Santa Maria. A gente tem escolas, assim, em alguns pontos para que o pessoal de cada região também possa se encaminhar, né? Que fique mais fácil. E hoje, caso esse pessoal tenha interesse de saber um pouco mais sobre o voo e onde pode fazer a sua inscrição, tem o site da FGVL, da Federação Gaúcha de Voo Livre, fgvl.espdesporte.br. Ali tu consegue acessar as escolas. Aí fica fácil para que tu, na tua região, acabe achando um local. Muito bem, bom, rapidamente aí, essa etapa que foi suspensa, ela retorna, já tem a data certa para acontecer, agora em novembro ou não, como é que vocês estão planejando? Ela, agora, passa para ser a próxima, né? Essa FGVF fica cancelada e a próxima é em agudo. Agora, daqui duas semanas. Dia 5 e 6, é isso? Então, 5 e 6, exatamente. 5 e 6 de novembro em agudo. E nós teremos mais de duas ou três etapas até o final do ano. Então, vamos ver como é que vai ser. A briga está feia para a parte da Open, para a parte da Esporte, da parte da Serial. Vamos ver como é que vai ficar, vai ficar bem bacana. Muito bem. Mauro Caberlon, vice-presidente do Clube Serra Grande Voo Livre. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui. A gente vai seguir de olho aí, com certeza, nessa modalidade, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Um grande abraço para vocês também. E estamos à disposição. Valeu, tchau, tchau. No gauchão de futebol feminino, Grêmio e Internacional largaram em vantagem nas semifinais da competição. Não houve surpresas nas partidas de ontem com a dupla Grenal a confirmar o seu amplo favoritismo nos jogos de ida das semifinais. As meninas tricolores, inclusive, já podem comemorar a presença na final, após nova goleada no campeonato, 8 a 0 nas gorias do Elite em Juí. Destaque para Cássia, que conseguiu um hat-trick. Mas Luani, Laís Estevam, Rafa Leves, Carla Alves e Tuani também marcaram no noroeste do estado. Mais equilibrado foi o confronto entre as Esmeraldas do Juventude e as Coloradas, no campo da Frasli, em Caxias do Sul. Os dois gols do Internacional saíram na fase inicial da partida. O primeiro por Fábio Simões, aos 5 minutos, e o segundo por Tamar, aos 15. Os duelos de volta acontecem no próximo sábado, às 3 horas da tarde, com inversão do mando de campo. As gremistas recebem o Elite no Via Irão, em Gravataí. Já as alvirrúbaras pegam o Juventude no Sesc Protásio Alves, na capital. E o Caxias do Sul ganhou o Clássico contra a União Corinthians, com virada e estreia, com vitória, no MBB 15. Na noite de sexta-feira, o Caxias do Sul bateu o time de Santa Cruz por 68 a 65. O primeiro tempo teve domínio do Corinthians, que foi para o vestiário com 10 pontos à frente, 34 a 24. Mas no terceiro quarto, a partida mudou. Com uma marcação forte, bons arremessos de 3 pontos e um aproveitamento bem acima do adversário, o Caxias terminou o terceiro quarto fazendo 24 a 11, tirando a diferença e ainda ficando 3 pontos na frente. No último quarto, os caxienses abriram 11 pontos, mas o Corinthians reagiu. Faltando 23 segundos, a diferença era de 1 ponto. O União Corinthians teve a chance da vitória, mas perdeu a bola, cometeu falta e viu Diego converter os dois lances livres. Placar final, Caxias 68, Corinthians 65. Diego foi o cestinha da equipe, com 16 pontos. Pelo lado do União Corinthians, Enzo Ruiz anotou 20 pontos. O Caxias volta à quadra na próxima sexta, enfrentando Minas, em Belo Horizonte. Já o Corinthians recebe o Brasília, em Santa Cruz, no dia 1º de novembro. O programa de hoje está chegando ao fim. Você pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri